A gente tá verificando os pátios, pra ver se não há foco de dengue. Posso verificar seu pátio, por favor? Não, essa aqui não tem dengue não, moça. Eu posso verificar, né? Pode. Ah, isso aí faz pouco tempo que tá aí, moça. Parece água da chuva. Mas é água da chuva. É, só que faz um mês que não chove. Faz dois anos que eu não compro fiado aqui. E no mínimo, eu exijo respeito. Eu só não dei a sacolinha, porque não era necessário. Ele podia segurar assim, ó. Ah, não é necessário porque é meu filho. Se fosse filho do vereador, ou se fosse filho do advogado ali da esquina, aí levava a sacolinha, é isso? Me ligaram mesmo eu sendo o vereador de Alvorada. Tudo porque meu telefone fica ligado 24 horas. Desde que seja pela causa animal. Eu vou te tirar do teu cargo. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu vou te tirar do cargo. Agora ele tá recolhendo papelão, recolhendo garrafa pet, tá fazendo reciclagem. Então ele que faça como os outros fazem. Que vá a pé. O cavalo não tem culpa dele ser um fracassado. Ele que carregue nas costas o lixo dele. Ele que tire o lixo e coma. Porque lixo tem que comer lixo. Eu vou lá na delegacia. Eu tiro a queixa. Ele sai da cadeia. E tu vai morar com ele. Pra ele abusar de ti. É isso que tu quer? Não, né? Então tu respeita aquele homem. Que ele é muito mais teu pai do que aquele vagabundo que te colocou no mundo. Esse teu gatinho é de estimação, né? Agora tá pra dar cria. Tua mãe não castrou. Mandou botar no lixo. E é o que tem que levar? Que legal. Tu acha que o povo tá preocupado com cachorro, com bicho? É espero que o trago tudo na beira da estrada. Já era. Tu acha que o Zé do Rabanete aqui tá preocupado com canil? Ele quer saber de não barrar os pés dele. Ele quer saber desse elemento básico de iluminação, de segurança, de escola. É isso que ele quer. Sem contar que tem um bando que troca o seu voto por cesta básica. Sempre. E te digo mais. Tem gente que troca até por caixão. Diz que defende os animais. Mas aí apoia o sacrifício dos bichos nesses cultos religiosos. Política, Alice. Política. A gente tá na cidade que mais tem terra no estado. O cara vai ser contra isso e vai se reeleger como? A mãe comprou pra ti. E que é esse? Tu não tá vendo que isso é um dinossauro? O que é isso, Satonga? Olha lá, ele jogou alguma coisa na água. O que será que é aquilo, cara? Não sei lá. Pode ser um bebê. Praticado por este verme. Esse homem demoníaco. Tô ativando a carpeira ali, tá vendo? Tu gravou isso aqui? Não sei lá, 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 não sei lá. Tchau. 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 Tchau.